Oi, pessoal! Mais um vídeo hoje aqui pra vocês com a música Canoeira do Araguaia. Vamos lá! Sou do norte de Goiás, a minha terra natal, das margens do Araguaia, a ilha do Baraná. Tem uma velha canoa pra minha navegação, nas margens daquele rio aumenta minha paixão. Eu vejo um índio moreno pra mim acenar a mão, com a linda tanga de pena, faz penar meu coração. Contemplando a tardezinha, meu remo não atrapalha, vejo um lindo cara já, sozinho nas brancas praias. Aquele rosto trigueiro, onde a beleza desmaia, meu nome ele fala bem, Canoeira do Araguaia.